Olá, passamos a transmitir a reunião ordinária de plenário da tarde desta quarta-feira que foi aberta pelo primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes. Agora nós vamos acompanhar a leitura da ata da reunião anterior feita pelo deputado Betinho Pinto Coelho. Às 14 horas e 6 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado professor Irineu, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado doutor Jean Freire, primeiro secretário, lê a correspondência constante de ofícios, quando suscitam questões de ordem do deputado Dalmo Ribeiro Silva e a deputada Marília Campos. Na sequência, a presidência registra a presença em plenário do senhor Antônio Júlio, ex-deputado dessa casa, e passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados o projeto de lei complementar número 4, barra 2019, os projetos de lei números 391, 395, 399, 402, 406, 409, 414, 416, 419 a 421, 427 a 429, 435, 437, 443, 444, 447, 448, 475 a 477, 488 a 490 e 492, barra 2019. Os requerimentos números 2014 a 2025, os requerimentos ordinários números 2012, 2013, 2028, 2033 a 2038, 2041, 2043, 2046 a 50, 250, 252, 254, 256, 257, 261, 288, e 284 a 286 e 288, barra 2019. E comunicações da Comissão de Segurança Pública e do deputado Sávio Souza Cruz. Proferem discursos, deputados professor Irineu e João Leite, nesse passo, sucintam as questões de ordem os deputados Douglas Melo e Virgílio Guimarães, solicitando, respectivamente, seja feita um minuto de silêncio, em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Joaquim de Campos Reis e da senhora Maria Tereza Patrus. A seguir, o presidente determina, sejam feitas as homenagens póstumas solicitadas, bem como ao jornalista Didmo Paiva. Não havendo outros oradores inscritos, passa a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que a presidência profere decisão, reformando o despacho anterior e deixando de receber nos termos do inciso segundo do artigo 173, combinado com o artigo 180A do Regimento Interno. O requerimento ordinário número 182, barra 2019, tornando sem efeito seu deferimento na reunião ordinária de plenário realizada em 20 de fevereiro, informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 2016 e 2025, barra 2019, da ciência da comunicação hoje apresentada e defere, cada um, por sua vez, os requerimentos ordinários números, 286, 212, 233 a 238, 246 a 250, 252, 254, 228, 241, 243, 256, 257, 261, 284, 285 e 288, barra 2019. Ato contínuo, o presidente verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária dia amanhã, dia 13, às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levante-se à reunião. Muito obrigado, deputado Betinho Coelho. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Deputado Carlos Pimenta, nós temos que ver aqui algumas correspondências, até sugerir a vossa excelência, aqui substituindo o nosso primeiro secretário, aí após eu te dou a palavra, porque a gente tem que terminar o ritual da primeira parte. Deputado Tadeu. Secretário, por favor, tem aqui alguma correspondência, algumas correspondências para que seja lida. Deputado Tadeu. Estava pensando, esqueci. Prefeito da casa. Tudo bem? Deputado Tadeu. Deputado Tadeu. Ofício número 1, 2019, do presidente do Tribunal de Contas, encaminhando o relatório de atividades deste órgão no quarto trimestre de 2018. A presidência passa a receber proposições e conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. A deputada Beatriz, deputado Carlos Pimenta, ela pediu o primeiro. Então, eu tenho que obedecê-la. Por gentileza, passa a palavra pela ordem para ela, depois em seguida para mim. Vai ser, eu vou dar pela ordem duas pessoas só, porque senão vai comprometer o tempo dos oradores inscritos. Então, com a palavra, deputada Beatriz, após o deputado Carlos Pimenta. Boa tarde, presidente. Eu, lamentavelmente, venho fazer uma questão de ordem que eu não queria fazê-la. Mas eu gostaria de pedir, em memória de toda a comunidade escolar da Escola Estadual Raul Brasil, que nós pudéssemos, em Suzano, São Paulo, se nós pudéssemos dedicar um minuto desse plenário, em silêncio, pela tragédia que se abateu sobre a escola, com o assassinato de oito pessoas, entre estudantes profissionais da escola e membros da comunidade escolar. Nossa capacidade de reação, quando violências assim acontecem, é muito importante para que, a partir da nossa reação, da capacidade de comoção, da capacidade de não aceitar com naturalização violências como essa, em qualquer lugar, mas quando acontecem dentro de uma escola, quer dizer muita coisa sobre a sociedade que nós estamos vivendo. Queria pedir, então, presidente, que nosso plenário pudesse honrar essa situação toda que a comunidade escolar da Escola Estadual Raul Brasil em Suzano está vivendo, que nós pudéssemos, portanto, fazer um minuto de silêncio em respeito a essa tragédia e as pessoas que foram mortas e todos os que estão envolvidos e feridos na comunidade escolar. e as pessoas que estão envolvidos e feridos na comunidade escolar. que estão envolvidos. Obrigada, presidente. Que a comunidade receba a solidariedade do povo mineiro. Muito obrigado, deputada Beatriz. Sergueira, uma palavra ao deputado Carlos Pimenta pela ordem. Senhor presidente, eu estou pedindo a palavra à vossa excelência para tratar de dois assuntos que nós tivemos a oportunidade de discutir hoje a nossa bancada, a bancada Minas tem História. Ela reuniu-se hoje com técnicos do governo do Estado para debater a reforma administrativa que está em curso e que deverá ser votada até o final deste mês de março. Primeiro, eu queria anunciar que nós, deputados, que temos aí o nosso domicílio eleitoral na região do norte de Minas, nós nos reunimos na data de ontem, aliás, nós já tínhamos reunidos antes e tínhamos já designado o deputado Tadeu Martins Leite como nosso representante da bancada, dessa bancada que já existiu no passado e que prestou um grande serviço pela nossa região. Hoje a bancada, ela é composta de oito deputados e resolvemos, depois de uma discussão muito boa em Montes Claros com a Associação Comercial e Industrial, vários órgãos que nos solicitou para que pudéssemos evitar que a Secretaria de Desenvolvimento do Norte, do Nordeste, do Vale de Quitionha, ela pudesse ser extinta e se transformar apenas num órgão que vai integrar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Então, nós resolvemos, depois de vários argumentos, inclusive hoje com o representante do governo, de que essa secretaria, a nossa secretaria, que promoveu tanto o desenvolvimento do Norte de Minas, proporcionou o aporte de recursos de uma forma diferenciada, se praticou a verdadeira equidade, que é tratar diferente os diferentes, que a gente pudesse lutar, não pela extinção dessa secretaria, mas pelo fortalecimento dela. Deixamos isto claro para os representantes do governo e nós esperamos que a gente possa conversar com os demais deputados, convencê-los da inoportunidade de se extinguir uma secretaria que presta tanto trabalho, tanto serviço, que Vossa Excelência conhece bem, a metade de Minas Gerais, do meio de Minas para cima, captando recursos federais, promovendo o desenvolvimento daquela região, combatendo os efeitos de uma seca que nós sabemos que vem todos os anos, perfuração de poços, enfim, a promoção do desenvolvimento daquela região. E a segunda questão, presidente, que foi tratada hoje e que aí sim interessa todo o Norte de Minas, nós temos no ensino superior de Minas Gerais, nós temos duas universidades, a Universidade de Montes Claros, que é a Unimontes, que ela está consolidada há mais de 50 anos, que presta um grande trabalho, e nós temos a Universidade do Estado de Minas Gerais, que é a UENG, que está presente em 12 campos, em 12 cidades diferentes. Nesta reforma, eles estão pegando um pacote do ensino superior de Minas Gerais e estão colocando tudo isso, que pertencia à ciência e tecnologia, na Secretaria de Educação. Só que não tiveram o cuidado, pelo menos, de criar uma subsecretaria de ensino superior. Ou seja, o ensino superior de Minas, ele está sendo colocado dentro do mesmo pacote do ensino básico. Olha, a gente sabe perfeitamente que são dois órgãos distintos, dois trabalhos distintos. Nós não podemos tratar as duas educações, do ensino básico e do ensino superior, dentro de uma mesma norma, dentro de um mesmo conceito. Então, nós estamos querendo também dizer, que foi discutido hoje, e com a concordância da maioria dos membros do nosso bloco, de que nós, se for para a Secretaria de Educação, que se crie uma subsecretaria de ensino superior, e uma subsecretaria de ensino básico. É o lógico, não é? Senão, na hora que uma entra em greve, vai todo mundo em greve, isso aí vai ser a falência do ensino superior. É uma comunicação, eu acho que essa prática é importante, esse contato da Assembleia, do Poder Legislativo com o Poder Executivo, mas eu espero que o governo, o governador Zema, ele possa ter a sensibilidade de poder se atentar para esta contribuição, para esse aperfeiçoamento. Não queremos mudar a forma do governo de apresentar as suas propostas, mas nós temos aqui uma grande experiência, um know-how, que precisa ser levado em conta. Que a Unimontes e a UENG, ela vai para a Secretaria de Educação, mas que se dê um trato totalmente diferente, uma subsecretaria de ensino superior e a subsecretaria de ensino básico. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Com a palavra, deputado Celinho Cidrocel. Na sua ausência, com o deputado Virgívio Guimarães. Sr. Presidente, nobre deputado Betim, Srs. Deputados e Srs. Deputadas, tem alguns assuntos, Srs. Deputados, eles exigem uma tomada de posição sempre. Alguns temas não comportam a ideia da inércia, porque a inércia em si é uma tomada de posição. Se as circunstâncias do seu entorno mudam, as condições mudam, a permanência no mesmo lugar significa uma tomada de posição e uma posição nova. Faço essa reflexão aparentemente óbvia para me referir a dois temas complexos. A questão do equilíbrio fiscal e a questão das previdências sociais. Se as situações mudam, não há como permanecer do mesmo jeito. O equilíbrio fiscal, evidentemente, se, por uma razão ou outra, não se toma uma atitude diante do desequilíbrio, diante de que seus receitas são menores, não quer dizer que você não possa permanecer produzindo déficit orçamentário. Pode. É o modelo keynesiano clássico de retomada de crescimento por curto prazo. Eu provoco um déficit, com isso estimulo a economia, produzo mais, a economia cresce e aí sim eu tenho um equilíbrio pelo aumento das receitas. Evidentemente que isso é uma terapia que só funciona a curto prazo. O próprio Maynard Keynes já na época respondeu e aí essa receita só vale a curto prazo. E o longo prazo? Ele mesmo respondeu a longo prazo, todos nós estaremos mortos. Porque o equilíbrio fiscal, quando ele será feito pela sua ação consciente, ou ele ocorre independente da sua vontade. O Estado, o país, o município, não é diferente das famílias. Se você, por uma razão ou outra, na sua família alguém perde o emprego, você tem que fazer um ajuste. A menos que você consiga um aumento de salário, o melhor ajuste que tem é o seu patrão reconhecer o seu esforço e dar um aumento. Beleza. Foi feito um ajuste pelo aumento da sua receita. Ou conseguir um prazo dos seus credores, uma coisa ou outra. Mas se você não tem nada disso e você continua cada vez aumentando o seu endividamento, vai chegar um dia que você para de pagar o seu aluguel, para de pagar o seu fornecedor, que é o sacolão da esquina, e em algum prazo ele para de fornecer. Ou seja, houve um ajuste fiscal pelo corte do fornecimento. Então, não existe situação de inércia. A sua situação sempre é nova. O mesmo se aplica às previdências sociais. Sobretudo, no modelo de repartição. Portanto, se as circunstâncias externas mudam, a previdência social muda. Se não mudam as regras da previdência social, as regras fixas produzem situações novas. Ou seja, alguém tem que colocar mais recursos. Não foi por outra razão que a previdência social no Brasil começou com a contribuição de 3% do empregado, 3% do empregador, e o Estado, ele era, no sistema tripartite, o Estado, ele era um contribuinte negativo. Ele recorria aos recursos da previdência para financiar seus gastos correntes. É famoso o caso da Constituição de Brasília, por exemplo. E como as circunstâncias sempre mudam, ainda bem, pelo crescimento da população empregada e cada vez mais parcelas dessa população vai tendo acesso aos benefícios, como o envelhecimento também da nossa pirâmide etária, com o crescimento da expectativa de vida, tudo isso leva a uma mudança. Mesmo se as regras permaneçam fixas, o resultado previdenciário muda. A previdência, ela é diferente. Então, situações novas exigem de nós tomadas de posição, mesmo que a posição seja a inércia. Deixar que as coisas ocorram por si mesmo e as mudanças serão direcionadas não pela nossa vontade, pela nossa administração, mas as coisas ocorrerão por elas mesmas. Será em algum momento, por exemplo, o setor público tem que ter aportes cada vez mais robustos, mais volumosos, para cobrir as despesas correntes dessa previdência social em aumento. Por isso mesmo que eu não vou me furtar em hipótese nenhuma de discutir a questão previdenciária. Vou fazê-lo, evidentemente não é de um pronunciamento só, vou fazê-lo em parcelas, vou discutir também a questão fiscal do Estado e da União e é o que farei aqui apresentando uma primeira proposta a respeito desse polêmico tema. Mas, insisto, sempre é necessário fazer, não é por acaso, não é por mania de perseguir ninguém, de cortar direitos de ninguém, que depois da Constituição de 88, que fez uma grande reforma da Previdência, instaurou direitos novos, incorporou novos beneficiários da Previdência, independente da questão da contribuição, que teve um primeiro governo, depois foi o governo Collor, que sofreu impeachment, depois de Itamar, mas o segundo presidente, depois eleito, já fez a reforma dele, foi o governo do FHC, fez uma reforma da Previdência. Lula, toma posse do primeiro ano, fez uma reforma da Previdência. A companheira Dilma, Dilma, que é mulher, fez uma reforma da Previdência no que se refere à questão da pensão por morte. Ela alterou os critérios, é também mesmo que parcialmente uma reforma da Previdência. Então, feito essa introdução, esse chamado nariz de cera, se fosse jornalista, eu vou, hoje, apresentar uma proposta minha, que acho que ainda existe um espaço para aumento da contribuição para o financiamento da Previdência. as fontes de financiamento da Previdência no país e no Estado, como partilha, ainda existem. Claro que eu não estou falando aqui do aumento da carga tributária, de uma coisa absurda, a sociedade não absorve isso e nem o sistema econômico, mas existem nichos onde uma contribuição pode ocorrer, diminuindo muito a necessidade de outras alterações mais, digamos, drásticas em relações às regras vigentes da Previdência Social. Me refiro especificamente, presidente, à criação de uma contribuição sobre movimentação financeira. O Brasil teve uma experiência de uma contribuição sobre movimentação financeira, a chamada CPMF, que teve méritos enormes, passou por um teste de muitos anos, de mais de década, e nós temos condição de analisar adequadamente o que ela tem de positivo e o que ela tem de negativo. Tenho estudos e convicções que mostram que ela seria uma contribuição sobre movimentação financeira voltada para a Previdência Social, inteiramente para financiar a Previdência Social, teria impactos extremamente positivos e evitaria o principal defeito da antiga, da velha, da superada CPMF. Uma contribuição previdenciária compensatória, ela escaparia da principal crítica que recebia CPMF do setor produtivo, com razão. Era uma contribuição cumulativa. Na cadeia produtiva, se você, em cada passo dessa cadeia, cobra o mesmo imposto sem haver compensação, ele se torna uma espécie de um câncer no organismo produtivo. Não é por outra razão que nós temos, transformamos o antigo imposto sobre vendas e consignações, que era cumulativo, numa modernização do nosso sistema tributário, no ICM e depois do ICMS, que é o sistema de crédito e débito. portanto, um sistema previdenciário que gerasse créditos para aqueles que pagam a sua previdência, ou seja, quem paga a contribuição sobre movimentação financeira e pagasse também previdência social, pudesse usar esse valor como crédito, como antecipação da sua previdência. Portanto, a cadeia produtiva ficaria desonerada, ficaria inteiramente desonerada dessa nova contribuição, que ela seria absorvida pela contribuição previdenciária. E aqueles que não pagam previdenciária, não pagam, por uma razão ou por outra, conseguem fazer elisão, conseguem fazer o emprego informal, conseguem, através de uma, de elisões, frutos da reforma trabalhista que houve, e aí deprimiram a contribuição previdenciária no país. Esses, eu diria, seriam contribuições salutares, seria uma integração, fala-se tanto em incorporar setores, que eu diria essa sim seria uma maneira de integrar, de trazer ao bolo de contribuição, ao esforço social para financiar, para resolver a questão fiscal, sobretudo, o seu, o seu componente previdenciário, essa componente previdenciária da crise fiscal, seria fortemente financiada por esse mecanismo, que incorporar aqueles que hoje escapam do esforço contributivo da sociedade. É a economia informal, que não pagaria, passaria a pagar, são aqueles que fazem a contratação ilegal do trabalho, vários aqueles que escapam de sua contribuição, e a medida que a economia vai se tornando cada vez mais formalizada no seu pagamento, menos pagamentos são feitos em moedas, em papel moeda ou em moeda sonante, menos ainda, nós teríamos, portanto, a incorporação salutar de uma fonte muito importante para o financiamento da Previdência. Calculei, deputado, fiz simulações nesse sentido e na sequência, viu, deputado Arlen, porque apenas queria encerrar o raciocínio e estou quase fazendo para poder reservar os minutos para o seu aparte e de outros que queiram fazê-lo, a simulação indica algo em torno de 50 milhões já feitas as compensações desses recursos com as contribuições previdenciárias da cadeia produtiva já feita. Se considerarmos uma partilha de 25% com os estados, não seria solução para Minas Gerais, não, mas Minas Gerais teria qualquer coisa acima de um bilhão para ajudar a cobrir as suas despesas com sua própria Previdência. Portanto, deixo aqui a sugestão sei que isso não vai solucionar tudo, mas é uma maneira salutar de aumentar a contribuição, aumentar as receitas para enfocar de uma maneira mais, digamos, aceitável os ajustes que naturalmente serão feitos nas regras previdenciárias em vigor. Concedo a parte ao meu colega de bancada do Norte de Biras, deputado Arles Santiago. Parabéns pela palestra e objetividade da questão previdenciária que realmente é muito grave. Mas eu queria também colocar um outro assunto aqui, muito grave, é que nós estamos hoje com a barragem do Bico da Pedra em Janaúba com 14% da sua capacidade e com 13% provavelmente a Ana vai querer fechar para não poder irrigar. o perímetro irrigado do Gurutuba em Nova Porteirinha em Janaúba ele tem alguma coisa em torno de 3 a 4 mil empregos diretos e chegando quase a 10 mil empregos também indiretos. E o que que acontece? Como tem mais de 40 anos que os canais estão lá, eles estão evaporando a água, eles estão infiltrando, perdendo mais de 50% dessa água que está sendo jogada fora. foi feito um projeto pela Codevasse 35 milhões de reais de tubos já foram enterrados literalmente enterrados lá faltando pouco mais de 12 milhões de reais. Enviamos hoje uma correspondência para o governador Zema para que ele possa se inteirar desse problema que é muito importante e também estivemos visitando algumas cidades com o senador Carlos Viana e fomos até lá em Janaúba recebidos pela Assijam Sindicato Rural os prefeitos vereadores lá e aí imediatamente o senador Carlos Viana essa semana já está indo até o ministro Bruno Canuto e também e também indo até o general Santos Araújo para poder colocar que essa obra não finalizando é um prejuízo enorme porque estraga o que está sendo feito e corre risco realmente de uma catástrofe de 10 mil pessoas desempregadas numa das regiões mais carentes então agradeço muito a presença do senador Carlos Viana que aí vai ser o senado numa luta pelo nosso querido norte de Minas muito obrigado e vamos aí enfrentar esses problemas da reforma da previdência obrigado deputado para encerrar já falei sobre a minha contribuição e farei outras na sequência da criação da contribuição previdenciária compensatória para poder suavizar a possibilidade se quiser suavizar alguns aspectos mais drásticos da reforma da previdência e me incorporar o pronunciamento a respeito do bico da pedra ali em Janaúba e acrescentando a questão do hospital regional deputado ali de Janaúba que se torna também uma questão prioritária para a reivindicação desse grupo que representa o norte de Minas são os oito deputados estaduais que vossa excelência se referiu muito obrigado presidente pela paciência de me dar esse minuto a mais para concluir o meu pronunciamento muito obrigado deputado Virgil Guimarães com a palavra professor Clayton boa tarde senhor presidente boa tarde senhores deputados e deputadas boa tarde de todos aqueles que nos visitam de uma forma especial quero saudar aqui meu amigo vereador da cidade Santana do Jacaré Lucas Mendes para quem não conhece Santana do Jacaré até o deputado Duarte Bechir estava aqui que é representante de Campo Belo Campo Belo faz parte da grande Santana do Jacaré também saúdo todos aqueles que nos assistem pela TV Assembleia eu tenho dito nas comissões da qual faço parte comissão de educação e na comissão de defesa da pessoa com deficiência que nós estamos vivendo um momento histórico aqui nessa casa histórico em que sentido nós estamos diante de um governo governo do estado que tem empregado austeridade contenção de gastos e de repente isso transfere para nós uma ideia de que nessa legislatura nessa décima nona legislatura o nosso papel além de ser fiscalizadores legisladores será um papel também de propor políticas públicas e é exatamente nesse sentido nesse momento que nós temos essa vantagem é que eu queria aqui saudar essa campanha da fraternidade a igreja católica desde a década de 50 através da conferência nacional dos bispos do Brasil ela propõe temas a serem discutidos pela sociedade civil como um todo e especificamente nesse ano o tema políticas públicas está sendo discutido aí nas paróquias nas dioceses de todo o Brasil nas 28 dioceses aqui do estado de Minas Gerais além desse tema políticas públicas e fraternidade o lema da campanha é extremamente interessante porque o lema fala que serás libertado pelo direito e pela justiça o lema a luz da palavra de Deus e acima de tudo da doutrina social da igreja doutrina social essa que ao contrário até de que muita gente prega por aí não tem um viés de esquerda não tem um viés de direita porque não é centrado em nenhuma ideologia é centrado em uma pessoa e na proposta que essa pessoa tem como modelo de construção da sociedade então senhores deputados senhoras deputadas eu proponho que essa casa ela abra espaço para que essas vozes que construirão políticas públicas nas discussões que serão feitas nas diversas comunidades dos mais de 800 municípios de Minas Gerais dessas 28 dioceses que nós estejamos prontos a acolher aquilo que vai ser proposto porque são vozes de pessoas da periferia são vozes de pessoas de cidades que estão distantes aí de grandes investimentos ou seja são vozes da opção preferencial que se faz que é a opção preferencial pelo pobre pelo excluído pelo marginalizado por aquele a quem o poder público ele não tem olhado vejo então com muito carinho a audácia da igreja de propor um tema tão caro nesse momento até para que as pessoas conheçam o que cada poder faz qual é o papel de cada cidadão dentro da esfera política quero convocar toda a população que esteja com seu olhar atento para aquilo que está se fazendo nessa casa e quando eu digo olhar atento nós temos algumas coisas que estão acontecendo pelo nosso estado que nos preocupam alguém esses dias perguntou para mim que dia que vocês na assembleia irão apresentar uma boa notícia doutor Jean Freire passa a palavra para o senhor professor Cleito primeiro gostaria de lhe parabenizar você é uma grata surpresa aqui na assembleia legislativa tive a satisfação de lhe conhecer no dia da diplomação depois no seu gabinete na celebração da belíssima missa lá depois no encontro com o Dom Valmor fico muito feliz de ter aqui como colega um parlamentar como vossa excelência trazendo temas importantes que eu acho que é essa função que de quem está nos assistindo espera de nós espera que a gente traga temas importantes aqui e você traz um tema importantíssimo que a igreja teve essa bela ousadia de trazer e como vem tendo em vários temas da campanha da fraternidade o Papa Francisco que já nos convidou a discutir sobre essa casa comum de todos nós aparece agora mais esse tema fantástico aí para que nós possamos debater dialogar essa é a verdadeira igreja essa é a igreja viva que nós esperamos e que nós fazemos parte dela foi na igreja e ontem uma jovem me perguntava para um trabalho de escola o que que é política para mim o que que era política eu respondi o que a igreja me ensinou que é política é o dom que vem de Deus para quem quer fazer o bem comum isso é política e se você for olhar na etimologia da palavra você vai também encontrar basicamente isso aí então saudar a você por trazer esse tema dizer que me parece que a deputada Leninha já solicitou lá na nossa comissão de participação popular uma audiência pública e nós aprovamos esse requerimento para debater esse tema tá e quero lhe convidar convidar todos os outros deputados porque dessa união e desse convívio que nós vamos receber das pastorais sociais das comunidades eclesiais de base é que pode sair várias políticas públicas vários projetos de leis importantes nós temos políticas importantíssimas criadas nesse país nos últimos tempos que deu direito às pessoas o Bolsa Família deu direito não é esmola como alguns pensam o ProUni deu direitos o Enem e tantas outras políticas públicas e a igreja traz agora esse tema para dizer isso é um direito do povo e é através do direito e da justiça que todos se libertarão muito obrigado pela parte eu que agradeço e devolvo dizendo que é uma honra estar ao seu lado nesse parlamento pela pessoa que o senhor é pelo deputado a qual eu me espelho um dos deputados que eu me espelho aqui nessa casa mas eu dizia que alguém me perguntou esses dias quando que nós traríamos uma boa notícia aqui nessa assembleia e de repente a gente recebe do interior alguns questionamentos em relação a algumas coisas que estão sendo feitas pelo governo por exemplo hoje recebi a notícia de que foi fechada uma sede da administração fazendária na cidade de Caxambu e que nós temos aí 30% de retirada por parte da secretaria da fazenda do orçamento o que comprometeria 83% das AFs aliás desculpa 83 AFs não 83% 83 AFs que estão para serem fechadas tirando aí da população do interior um acesso a algumas cidades onde esse serviço ele se faz presente qual que é a orientação para aqueles que são chefes de AFs aqueles que estão à frente se não conseguirem um imóvel gratuito eles serão fechados e nós estamos fechando um órgão que é arrecadador no momento em que o estado precisa de arrecadação por isso que existem coisas na política que não devem ser novas na filosofia a gente tem algumas análises e uma dessas análises é o seguinte muitas vezes a palavra novo inovador novidade ela não vem agregada de valores não quer dizer que é novo você tem valores ali agregados o tradicional às vezes é muito melhor se eu vou na padaria deputado Charles para comprar um pão a gente conversava hoje porque eu gosto daquele pão da maneira que o padeiro faz mas de repente eu volto naquela padaria e se tem a notícia de que o pão não existe mais porque tem uma pílula que substitui o pão não vai mais arrecada então existem gastos existem cortes que não podem ser feitos queria para passar para frente porque o tempo já se vai e eu sei que o doutor Paulo também tem a mesma angústia o mesmo aceio que eu falar do que aconteceu hoje na comissão de educação quando na comissão de educação hoje conduzido pela nossa presidenta nós conseguimos votar 36 requerimentos e entre esses requerimentos entre as muitas proposições que foram levadas pelos senhores e pelas senhoras estão dois aqui que eu queria chamar a atenção que é onde até o doutor Paulo vai fazer o uso da palavra que nós estamos preocupados como representantes do sul de Minas a uma escola em Gonçalves a escola estadual João Ribeiro da Silva que desde ontem doutor Paulo ela se encontra fechada por conta da precariedade e a chuva forte levou ao desabamento do teto só pode fazer o uso da palavra muito obrigado professor Cleide pela parte eu gostaria de fazer coro a todos os deputados aqui do sul de Minas que nós defendemos a nossa região porque lá fomos eleitos e um caso específico e muito importante a escola estadual João Ribeiro da Silva da cidade turística de Gonçalves uma cidade de uma economia muito importante para a nossa região e a única escola do município com 1.028 alunos segundo o diretor Noroide de lá tem um convênio firmado com o estado de 2016 uma licitação feita e está aguardando a liberação do recurso para a reforma e troca do telhado o que ocorreu deputado essa semana a partir de antes de ontem ocorreu até uma reportagem da Globo Local lá na cidade os pais não estão deixando os filhos ir para a escola de medo do telhado cair eu recebi inúmeras fotos com trincas vazamento tem uma foto até que o aluno está sentado na carteira escolar com água no pé então é inadmissível que a gente possa deixar uma situação dessa ocorrer então eu faço coro ao governo do estado eu faço coro à secretaria de educação e em especial aos colegas aqui deputados bem como os do sul de minas para que a gente possa resolver essa questão rapidamente para que os alunos possam voltar às aulas e a normalidade daquela cidade voltar muito obrigado pela parte deputado obrigado doutor Paulo então nós entregamos hoje um requerimento à comissão de educação para que se tome providências urgentes para que se resolva esse problema outra escola também que nós apresentamos o requerimento juntamente com o coronel Henrique inclusive na segunda feira estarei presente para conhecer a realidade é a escola Teobaldo Tolendal na cidade de Barbacena uma escola que tem uma história na cidade uma história na educação da formação de cidadãos de grandes profissionais mas uma região periférica uma região de grande vulnerabilidade social eu queria me dirigir ao governo do estado nós não podemos fechar escolas nós não podemos permitir política de fechamento de escolas principalmente em regiões onde as famílias estão enfrentando uma série de problemas pelo contrário nós devemos ampliar os projetos de escolas integrais a partir de financiamento isso não é contenção de despesa essa escola estaria sendo fechada para que no lugar na sede da escola passasse a funcionar a sede da superintendência de ensino sendo que o coronel Henrique descobriu que existem quatro prédios públicos que estão sendo subutilizados e poderiam ir para lá por fim o assunto aqui ele até seria mais longo mas eu queria chamar a atenção também de um outro problema que daqui a pouco nós iremos enfrentar em consulta ao Supremo Tribunal Federal o governo do estado de Minas espera a declaração ou não de constitucionalidade da redução da carga horária do funcionalismo público para que consequentemente possa existir uma redução salarial do nosso funcionalismo público senhores deputados e senhoras deputadas nós estaríamos diante de uma hecatombe de uma tragédia financeira maior ainda só vou colocar aqui a situação da administração fazendária da minha cidade de Varginha onde hoje 60% do quadro teria condições de pedir aposentadoria e não fazem porque querem continuar trabalhando e sabem que são necessários hoje porque há muito tempo nós não temos concurso para o fisco do estado que até me desculpe o termo uma burrice administrativa já que é quem traz dinheiro para o estado de repente então se isso passa se isso vem a se concretizar nós teremos 60% do quadro pedindo para se aposentar porque eles correm o risco de aposentar com um salário menor lá na frente isso seria legal e aí o estado ele teria mais aposentados ainda no seu quadro aumentando ainda mais o rombo ao mesmo tempo tendo que fazer uma política de contratação de fiscais via terceirização que seria uma tragédia maior ainda agradeço o meu tempo agradeço a paciência dos senhores e das senhoras muito obrigado muito obrigado deputado professor Cleiton com a palavra deputado sargento Rodrigues professor professor eu sei que é muito bonito senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas público que nos acompanha pelas nossas galerias pela tv assembleia senhor presidente hoje retornamos a esta tribuna para trazer aqui a notícia do despacho do requerimento do presidente Agostinho Patrus para a instalação da comissão parlamentar de inquérito da tragédia da Vale pelo menos é assim que nós queremos chamar uma tragédia criminosa um genocídio que ocorreu no dia 25 de janeiro deste ano e que 74 deputados assinaram junto com este deputado o pedido da instalação da comissão parlamentar de inquérito senhor presidente deputado Antônio Carlos Arantes faço questão de fazer a leitura aqui novamente do texto do requerimento eu que sempre tenho muito zelo com o regimento interno desta casa para que realmente a gente possa ficar amparado sob o aspecto legal o que contém o nosso requerimento que foi assinado por 74 parlamentares serentíssimo senhor presidente da assembleia legislativa do estado de minas gerais o deputado que subscreve requer a vossa herência os termos do artigo 112 regimento interno seja constituída comissão parlamentar de inquérito para no prazo máximo de 120 dias apurar as causas do rompimento de barragens de rejeitos da mineradora vale em 25 de janeiro de 2019 no município de brumadinho região metropolitana de belo horizonte minas gerais o acontecimento de relevante interesse para a vida pública e para a ordem constitucional legal econômica e social do estado demanda investigação elucidação e fiscalização por parte dessa casa na medida em que faz ressurgir discussões sobre a segurança de barragens licenciamento e fiscalização ambiental o ocorrido registrado pela imprensa nacional e internacional vitimou como anunciado pela própria empresa vale centenas de pessoas o que demonstra a imprecedibilidade de se aprimorar a legislação estadual de modo a buscar maneiras de prevenir novos acontecimentos semelhantes no estado além do devido amparo às vítimas e rigorosa punição dos responsáveis senhor presidente nós estávamos em requerimento foi protocolado no dia 4 de fevereiro às 8 horas e 5 minutos e 5 segundos logo em seguida nós tivemos outros dois requerimentos com pedido de CPI o segundo requerimento da deputada Beatriz Serqueira o terceiro requerimento do deputado doutor Wilson Batista portanto senhor presidente havia e há uma disposição permanente na instalação da CPI eu já tentei aqui deputado Oswaldo Lopes fazer outras CPIs no governo passado eu tentei emplacar 5 CPIs mas o Pimentel não permitiu que esta casa instalasse a CPI vocês hoje vivem em novos tempos novos ares motivos para instalar Cleitinho Azevedo CPI no governo Pimentel nós tínhamos de sobra de sobra somente do IPSM que é o Instituto de Previdência dos Servidores Militares ele desviou criminosamente para o Caixa Único do Estado mais de 3 bilhões de reais motivo de mais do que justificado para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito foram pelo menos umas 5 tentativas todas elas paravam na mesa neste momento mas por que nos bastidores nos bastidores a turma ligada ao governo do Estado trabalhava pela retirada das assinaturas mas graças a Deus a Assembleia teve a renovação de 32 colegas deputados e deputadas trouxeram uma nova cara para a Assembleia uma nova disposição para a Assembleia uma nova energia para a Assembleia e que aos poucos vão tomando afeição aqui no Parlamento cada um com a sua área a sua vontade a sua determinação de atuar felizmente nenhum deputado ousou a retirar a assinatura dessa CPI motivo pelo qual o presidente Agustinho Patrus se viu numa situação que não poderia ser outra que é cumprir o que determina o artigo 112 o parágrafo 4 e o artigo 5 que é exatamente a parte que lhe compete enquanto presidente do Poder Legislativo qual seja parágrafo 4 do artigo 112 do Regimento Interno recebido o requerimento o presidente despachará a publicação vossas excelências perceberam que na semana que antecedeu o carnaval eu via aqui o plenário e eu apresentei uma questão de ordem porque infelizmente muitas vezes as pessoas que assessoram o presidente falam que o presidente não pode deixar na gaveta porque o recebido o requerimento o senhor não recebeu como se o protocolo oficial não fosse o lugar de receber pedidos de CPI projetos de lei propósito de emenda da Constituição tanto é que o protocolo oficial é o mesmo protocolo quando o governador do estado manda para essa casa os projetos e eles são recebidos de imediato mas infelizmente alguns aqui tentam dizer e aí eu considero isso contrário ao interesse público contrário aquilo que diz os mestres de direito administrativo a supremacia do interesse público porque nesse caso nós temos mais de 300 vítimas de uma tragédia anunciada de uma tragédia conhecida deputada Beatriz Serqueira onde a promotora Marta Lacha e os próprios delegados de polícia que foram ouvidos na comissão de segurança pública da qual nós antecedemos essas audiências para subsidiar os trabalhos da CPI anunciou claramente senhores deputados e senhoras deputadas a direção da Vale tinha estudo de impacto de risco ambiental inclusive das possibilidades das vítimas de indenização das famílias de patrimônio de dano ao meio ambiente de tudo isso eles já tinham eles sabiam qual que era o custo que eles iriam gastar e analisando se eles continuassem funcionando quantos bilhões eles iam ter de lucro ou a indenização em caso de um rompimento da barragem eles sabiam tudo senhores e senhoras que nos acompanham pelas galerias e pela TV Assembleia a tragédia da Vale o genocídio de mais de 300 vítimas é criminosa como operador do direito colega deputado Oswaldo Inicialmente eu vislumbrei o dólar eventual é aquele que o cidadão após o ocorrido ele assume o risco ele não quer o resultado mas assume o risco de produzir caso ele venha a acontecer se os senhores e as senhoras jogarem aí no Google vocês vão entender o que nós estamos falando sobre a ótica da tipificação do dólar eventual do que é assim que diz o direito processual penal mas neste caso eles tinham estudos eles sabiam o que poderiam acontecer e eles sabiam como a própria promotora disse que das 52 barragens operadas pela empresa Vale pela assassina Vale 10 estavam em alto risco e que eles tinham conhecimento desde junho de 2017 desde junho as licenças foram renovadas como as auditorias foram ignoradas de forma criminosa e é aí que eu saí da interpretação do dólar eventual para dizer não houve foi dólar houve foi vontade porque inicialmente eu cheguei ouvi o próprio governador do estado falar é incidente olha gente por que que eu briguei tanto por que que a colega deputada Beatriz por que que tantos senhores deputados e deputadas queriam tanta instalação da CPI porque o que nós temos de mais precioso na face da terra são as vidas humanas e ali foram ceifadas mais de 300 vítimas de famílias humildes porque o desdobramento de uma CPI bem feita ela ampara as vítimas ela vai conseguir fazer reparação ela vai conseguir responsabilizar os culpados e é isso que nós queremos na CPI mas ontem senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas eu faço aqui um registro positivo não agradecimento registro positivo da iniciativa do nosso presidente em despachar o requerimento e atender o clamor não dos deputados mas do conjunto da população porque é incalculável deputada Beatriz Serqueira não conseguimos mensurar o tamanho do estrago porque você fica imaginando olha são 308 vítimas fatais quantos feridos quantos animais mortos com a extensão do dano ambiental mas as vezes a pessoa Oswaldo tinha um tacho de cobre que pertenceu ao avô desapareceu tinha um barracão que estava construído ali que estava construído estava em ruínas mas a família preservava porque o bisavô nasceu ali o avô nasceu ali apagou a memória devastou tudo então nós não conseguimos calcular do ponto de vista inclusive psicológico do estrago que é agora ontem eu fui surpreendido porque o presidente anuncia a instalação da CPI mas ele mesmo anuncia quem vai ser o presidente o relator e o vice-presidente eu desconheço isso quero aqui deixar consignado que quem faz a indicação dos membros da CPI são os líderes está aqui no parágrafo quinto do artigo 112 do regimento interno no prazo de cinco dias úteis contados da publicação do requerimento os membros da comissão serão indicados pelos líderes não se trata de comissão extraordinária e nem de comissão especial eu sou regimentalista comissão extraordinária e especial o presidente de ofício vai indicar a comissão mas uma comissão parlamentar de inquérito ela tem que ter no mínimo um entendimento entre os sete componentes eu não fui ouvido não fui ouvido os colegas deputados que foram aqui nominados pelo presidente tem total capacidade de experiência para exercer a presidência a vice-presidência e a relatoria mas esse é um assunto que precisa ser discutido internamente isso deputada Beatriz Serqueira nós temos que aprender logo quando nós chegamos aqui nessa casa nos primeiros momentos prerrogativa parlamentar dada nas urnas ela não é dada pelo outro colega deputado ela é dada nas urnas e nós não podemos abrir mão dela por nada porque ela foi conferida através do sufragio universal pelo voto quem indica os membros de uma comissão parlamentar de inquérito são os líderes se o líder indicou ele mesmo não há problema nenhum agora dizer quem vai ser presidente vice-presidente relator é uma outra é um outro momento o presidente agostinho patroço tem feito um trabalho brilhante na casa em pouquíssimo tempo pouquíssimo hoje mesmo nós estamos lá cedo lá no salão nobre participando da promulgação da emenda constitucional 99 que deu a esta casa uma ferramenta extraordinária que há muitos e muitas décadas precisaria acontecer com a promulgação da emenda constitucional 99 que é o poder de fiscalizar de forma efetiva no parlamentar em relação aos atos praticados pelo poder executivo mas o regimento é claro os líderes indicaram a partir daí nós vamos costurar o entendimento costurar o entendimento não há problema nenhum o presidente da casa trabalhar pelo entendimento também é papel dele mas não dá para ser anunciado de forma antecipada então eu queria deixar isso aqui consignado porque entre os sete membros da comissão eu sou o deputado de maior tempo nesta casa talvez seja o único que já participou de quatro outras comissões parlamentares de inquérito sei o valor que tem uma CPI sei o poder que ela tem é para os senhores e as senhoras que estão chegando ela é diferente do inquérito policial ela tem poderes de autoridades policiais próprios ela pode requisitar documentos ir para qualquer lugar do estado e fora do estado ela pode convocar qualquer autoridade do estado qualquer uma está na lei 1579 de 1958 se eu não estou equivocado 52 lei 1579 18 de março de 1952 já encerrou viu presidente eu queria ir aqui conforme dispõe os artigos 112 103 114 que referendam o que a lei federal fala nós podemos convocar qualquer pessoa e eu quero aqui alertar os meus colegas deputados que comporão a comissão parlamentar de quente comissão parlamentar de quente é diferente de qualquer coisa na casa por isso Beatriz cerqueira que muitas que muitas vezes as pessoas não gostam de estar lá porque as próprias comunicações da CPI não passa pela mesa da assembleia quem assina é o presidente da CPI e ela vai direto para o caminho destinatário que ela tem que seguir diferentemente dos nossos requerimentos em comissão especial extraordinária e comissão permanente a CPI tem poderes próprios de autoridade judiciária essa é a grande diferença enquanto o delegado muitas vezes leva seis meses deputado Oswaldo Lopes para quebrar o sigilo bancário a CPI quebra em apenas dois minutos com a leitura do requerimento dois minutos está quebrado o sigilo bancário a evolução patrimonial o sigilo fiscal essa é a grande diferença da comissão parlamentar de quente porque muitos temem a comissão e é bom que temam mesmo porque essa comissão já encerra presidente eu não vou para essa comissão deputada Beatriz cerqueira para ser comissão chapa branca comissão que eu pertenço não pode ser chapa branca sob pena de eu não pertencer à comissão mas faço votos que juntamente com vossa excelência o deputado Cássio o deputado Gustavo Aladares Inácio Franco o deputado Noraldino Júnior que nós possamos fazer um belíssimo trabalho e suar a camisa em defesa daquela população mais humilde que hoje está à mercê de uma empresa criminosa igual a VAR muito obrigado presidente muito obrigado deputado sargento Rodrigues com a palavra deputada Beatriz presidente boa tarde boa tarde boa tarde aos colegas deputados que estão aqui no plenário boa tarde a toda população que nos assiste pela TV Assembleia boa tarde àqueles que acompanham os trabalhos aqui dessa quarta-feira através das galerias eu quando nós fizemos iniciamos o recolhimento das assinaturas para a comissão parlamentar de inquérito a gente escutou a gente escutou um pouco de tudo mas fundamentalmente a ideia das pessoas de que uma comissão parlamentar de inquérito ela não serve para nada numa falsa ideia de que é gasto de dinheiro público e que sempre transforma em pizza então eu quero ao subir aqui essa tribuna para oradora nesse no grande expediente dizer que a comissão parlamentar de inquérito é uma resposta necessária CPI é uma resposta necessária porque enquanto eu estou falando aqui tem mais de 100 famílias que ainda não enterraram seus mortos e famílias que estão enterrando braço perna pedaços dos seus entes queridos que foram assassinados por uma mineradora presidente que sabia que poderia romper a barragem da qual ela era responsável não tem resposta menor que um parlamento possa dar porque resposta menor do que uma CPI já foi dada depois o crime que aconteceu pela Vale junto com a Samark BHP em Mariana e nós tivemos a reincidência de um novo crime cometido pela mineradora Vale e se nós não conseguirmos punir exemplarmente em todos os espaços em todos os poderes novos crimes acontecerão porque é essa pedagogia quando um criminoso não é devidamente punido ele vai se sentir livre para continuar cometendo os crimes é impossível dizer nos 15 minutos que nós temos a angústia de todos os mineiros e mineiras que vivem perto de barragens nós estivemos em audiências em vários municípios vários deputados aqui e nós não podemos cometer o equívoco de quanto mais tempo se distancia do crime mas isso vai distanciando a comoção e as ações efetivas então acho que como deputados dessa casa o meu compromisso é por uma CPI desde o crime da Vale Samark BHP em 2015 que eu defendia como presidenta da Central Única dos Trabalhadores e como uma militante social então queria deixar esse registro e principalmente do nosso compromisso por uma CPI que cumpra o seu papel e que tem essa efetividade necessária de resposta para que novos crimes não aconteçam e ainda falando sobre mineração e falando sobre barragens eu quero fazer um outro apelo e esse apelo agora é para o governador do estado Romeu Zena não é possível um estado com tantas barragens que o estado não cuide das pessoas que são atingidas por barragens nós ainda aguardamos que o governador desarquive o projeto que trata dos atingidos por barragens isso é essencial ainda o nosso trabalho como parlamento mineiro está incompleto porque nós não cuidamos as pessoas e quando nós não cuidamos através de uma legislação própria nós deixamos que a criminosa que o poder econômico cuidem das pessoas no lugar do poder público então é essencial é fundamental que nós possamos proteger aquelas pessoas que são atingidas por barragens e são milhares em todo o estado que nós tenhamos uma legislação que imponha regras que imponham direitos para que as pessoas fiquem guardadas e se sintam preservadas nos seus direitos através do estado então queria deixar esse apelo para que nós possamos dar as respostas rápidas e efetivas amanhã presidente nós vamos comemorar vamos comemorar não faz um aniversário que eu não queria que fizesse dia 14 de março de 2018 por volta das 20 horas 20 e 30 muitos de nós recebemos pelas redes sociais a notícia do assassinato de uma vereadora no centro do Rio de Janeiro um estado que naquele momento se não me falha a memória Cleitinho estava sob intervenção militar sob a justificativa de que a intervenção era necessária para que se pacificasse para que a violência diminuísse fosse controlada etc e a vereadora foi assassinada junto com o seu motorista ambos no carro e amanhã nós rememoraremos um ano do assassinato da vereadora Marielle Franco e é lamentável que rememoremos um ano desse assassinato sem que quem mandou matar tenha sido devidamente indicado pelas autoridades competentes nós tivemos a notícia ontem da prisão da revelação e da prisão daqueles que mataram e as notícias de hoje nos trazem que foi um homicídio sofisticado no qual a vítima sofreu emboscada os assassinos aguardaram a Marielle por mais de duas horas enquanto ela participava de um evento com mulheres negras na Lapa e a seguiram por várias quadras até executá-la em um cruzamento onde as câmaras de segurança estavam desativadas nós não somos bobos nós não somos idiotas nós sabemos que os policiais que foram presos não agiram sozinhos nós sabemos que as milícias no estado do Rio de Janeiro se organizam e se articulam com o estado e com vários poderes do estado do Rio de Janeiro e esse crime precisa ser lembrado pelo tempo que for necessário porque é um crime de eliminação de quem pensa diferente da eliminação da representatividade de uma mulher negra LGBT que veio da favela que representa aquilo que os nossos tapetes vermelhos muitas vezes não gostam de ver num espaço pomposo suntuoso ou num espaço da formalidade como são os parlamentos na maioria dos nossos estados e dos nossos municípios então a luta por perguntar quem matou e quem mandou matar Marielle Franco não é uma luta de esquerda ou de direita é uma luta da defesa da vida é uma luta da defesa do estado democrático de direito porque a eliminação das pessoas ela rompe com esse estado democrático de direito que a gente batalha tanto para que se mantenha para que a pluralidade a diversidade sejam respeitadas e a gente não faça da violência uma forma de fazer política então eu trago aqui presidente rememorar o assassinato da vereadora Marielle Franco eu com muito orgulho carreguei em várias oportunidades a foto a imagem de uma homenagem ao nome da Marielle Franco a uma rua porque essa imagem ela foi rasgada por políticos no ano passado uma clara intenção de que? matar duas vezes? quando a gente vai a quem homenageia uma vereadora como a Marielle Franco a gente está fazendo o que? a gente concorda com o assassinato da vereadora? está naturalizado? é possível a gente concordar com o assassinato? então eu trago aqui porque amanhã a gente rememora um ano do seu assassinato com várias atividades que acontecerão em várias regiões do nosso país por fim presidente nós e faço isso Andréia com também queria fazer um agradecimento tardio deputado Andréia de Jesus que está no plenário por você ter me emprestado aquela placa que muito me honrou na diplomação é uma placa que deveria estar aqui comigo nesse momento rememorando Marielle Franco toda a sua luta e toda a sua representatividade e rememorar e falar de Marielle acho que é uma tarefa de todas nós por fim presidente hoje nós tivemos uma reunião ordinária da comissão de educação deputado Cleiton professor Cleiton já trouxe aqui o relato foi uma reunião que nós aprovamos 36 requerimentos 36 requerimentos Cleitinho numa reunião de comissão quer dizer que é um assunto que interessa a muita gente educação é um assunto que está na base de todos nós que somos deputados e que somos deputadas a situação ela é difícil porque nós estamos lá votando discussões sobre reforma escola interditada problemas estruturais questões relacionadas a direitos da comunidade escolar e dos seus profissionais e quando a gente vê uma comissão que hoje fez um trabalho belíssimo a aprovar discutir e aprovar a quantidade que foi de requerimentos a gente também discute a importância da educação para a vida da gente eu não sei bem como como dizer gente o que que é alguém entrar numa escola e sair atirando nas pessoas porque foi isso que nós vivemos Laura hoje de manhã lá em Suzano na região metropolitana de São Paulo oito pessoas mortas dezenas feridas ou passando mal num processo de violência assustador eu já disse aqui em outra oportunidade eu quero dizê-la de forma muito calma eu tenho 22 anos de magistério esse ano eu vou fazer 23 entra numa escola gente entra numa sala de aula mas não num tapete vermelho não anunciando que você vai para que você seja recebido com autoridade pompe circunstâncias vai num dia normal de aula coronel Henrique entra numa sala de aula entra numa cantina entra onde os meninos comem porque boa parte vocês vão ver que eles não têm sequer onde sentar para comer a merenda entra na cantina para ver qual é a merenda conversa com os auxiliares de serviço para entender como elas trabalham e como elas têm que sair correndo da cantina muitas vezes para lavar o banheiro sair correndo de lavar o banheiro para lavar tantas salas porque são designadas dezenas de espaços físicos para que cada auxiliar possa cuidar da limpeza conversa com a professora não querendo filmá-la pelo que ela faz na escola pergunta de seus problemas Marquinhos pergunta quantas vezes a professora sofreu alguma forma de violência no ambiente escolar uma pesquisa que nós fizemos há quase dois anos deputada Leninha mostra que 43% dos profissionais da rede estadual de Minas Gerais já vivenciaram alguma forma de violência seja ela física ou não mas já vivenciaram alguma forma de violência no ambiente escolar quando nós temos como foi hoje de manhã a notícia de uma escola que é invadida por duas pessoas que matam estudantes que matam profissionais de educação depois segundo as informações da imprensa se suicidam é um problema da sociedade toda nós estamos deixando a educação sozinha num sucateamento estrutural muitas vezes me desculpem bem a franqueza a gente não está entendendo a realidade da escola quando a gente quer discutir educação por isso coronel Henrique só disse isso hoje fui na escola e vi a realidade conversar com as pessoas compreender como é que uma professora fica depois de 20 anos de sala de aula todas as relações pelas quais ela precisa mediar intermediar compreender no seu cotidiano salas com 60 alunos salas com 50 alunos tem professores que tem mais de 500 alunos para que ele se responsabilize pelo diário pela avaliação do processo de ensino-aprendizagem pelas avaliações então essa situação de Suzano daria vários debates mas fundamentalmente nós precisamos discutir que essas violências que hoje estão dentro das nossas escolas ao ponto do assassinato precisa ser um sinal de alerta que a nossa sociedade não está bem a escola não é uma ilha o que acontece na escola é resultado do que acontece na nossa sociedade para as pessoas entrarem numa escola e assassinarem jovens assassinarem profissionais da educação agora em outubro nós vamos rememorar um ano da morte da professora que salvou as crianças lá na creche de Janaúba que foi incendiada essas situações elas precisam ser compreendidas como é que esses profissionais conseguem conviver conseguem trabalhar e conseguem resultados tão positivos apesar de todos os problemas estruturais que eles vivem eu quero para finalizar a presente fazer um convite que a partir de amanhã no nosso gabinete 244 nós vamos iniciar uma campanha nós vamos chamar todo mundo a trocar a arma de brinquedo arma de fogo de brinquedo Marquinhos que tem em casa por um livro porque eu acho que a transformação de uma sociedade uma sociedade mais justa menos violenta e que respeite o outro pelo que ele é pela sua diversidade que respeite a inclusão acontece na educação então violências como essa nos alertam que nós precisamos de mais livros de mais escolas de mais educação na nossa sociedade então deixo o convite a todos irem ao nosso gabinete e trocarem uma arma de brinquedo por um livro porque o que a gente faz com uma arma de brinquedo o que a gente simula com uma arma de brinquedo é bem diferente do que a gente faz ou do que a gente simula com um livro nas mãos eu sou a minha opção é por sempre termos livros nas mãos são eles que transformam e melhoram a nossa sociedade obrigada presidente muito obrigado deputada Beatriz Ferqueira deputada Marília Campos dois minutos do seu tempo porque o outro tempo foi já desapareceu deputada Marília Campos o próximo deputado Betão dois minutos Betão também já esgotado o prazo destinado a primeira fase destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de parecer requerimentos e indicações não estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião daqui a pouco só terminar a primeira parte essa parte aqui que eu passo para você decisão da presidência a presidência nos termos do parágrafo segundo da ordem 173 do regimento interno determina a anexação do projeto de lei número 51 2019 da deputada Ana Paula Siqueira ao projeto de lei número 4768 2017 do deputado Alencar da Silveira Júnior por guardar semelhança semelhança entre si a presidência a presidência comunica também que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 230 234 236 239 2019 da comissão de segurança pública também 244 e 248 2019 da comissão de administração pública publique-se para fins do artigo 104 do regimento interno as comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissões de agropecuária de transporte de desenvolvimento econômico e de administração pública reuniões ordinárias de 12 do 3 de 2019 e comissões de educação e de saúde reuniões ordinárias de 13 do 3 de 2019 ciente publique-se requerimentos requerimento ordinário número 80 219 do deputado sargento Rodrigues e outros solicitando a constituição de comissão parlamentar de inquérito CPI para no prazo 120 dias apurar as causas do rompimento de barragem do rejeito da mineradora VAVE em 25 de janeiro de 2019 do município Brumadinho em Minas Gerais a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 25 do artigo 232 do regimento interno comunicação também o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais deputado subscreve líder do bloco Minas tem história comunica que abre mão em favor do bloco democracia e luta de uma vaga do membro efetivo e uma vaga membro suprente da comissão parlamentar de inquérito constituída para apurar como fato determinado as causas do rompimento de barragem de rejeitos da mineradora vale em 25 de janeiro de 2019 do município Brumadinho região metropolitana de Belo Horizonte Minas Gerais saio de reuniões março de 2019 deputado Sávio Souza Cruz ciente publici comissão parlamentar de inquérito para no prazo de 120 dias apurar como fato determinado as causas do rompimento de barragem de rejeitos da mineradora vale em 25 de janeiro de 2019 no município de Brumadinho região metropolitana de Belo Horizonte Minas Gerais doravante denominada CPI da barragem de Brumadinho a requerimento do deputado Sargento Rodrigo e outros o requerimento número 80 de 2019 deferido na reunião ordinária de plenar de 3 de 2 de 2019 pelo bloco Solminas Gerais BSBM efetivo que é o deputado Gustavo Aladar suprente deputado Bartô o efetivo também o deputado Noraldinos sendo suprente o deputado João Vítor Xavier assinando aqui o líder do bloco Gustavo Valadar BSMG pelo bloco Liberdade e Progresso BMP os efetivos são o deputado Cássio Soares e suprente doutor Wilson Batista efetivo também o deputado Sargento Rodrigues suprente deputado deputado repórter Rafael Martins assinando aqui o líder do BMP Cássio Soares pelo bloco Minas tem história o efetivo é o deputado Inácio Franco suprente ao Sávio Souza Cruz assinando aqui o deputado Sávio Souza Cruz pelo bloco Democracia e Luta BDF o efetivo é o deputado André Quintão suprente ao Luís Gomes a efetiva é a Beatriz Serqueira suprente ao deputado Celinho Sintrocel assinando pelo bloco André Quintão designo as comissões designadas as comissões requerimento também sujeito a espalho do presidente requerimento ordinário número 262 2019 deputado Inácio Franco solicitando desarquivamento do projeto de lei número 5.083 de 2018 requerimento ordinário número 270 de 2019 deputado delegado Emilio Grigo solicitando desarquivamento do projeto de lei número 4.633 de 2019 requerimento também ordinário número 272 de 2019 deputado André de Jesus solicitando desarquivamento do projeto de lei número 1419 de 2015 o requerimento ordinário número 282 de 2019 deputado Leitinho Azevedo solicitando desarquivamento do projeto de lei número 1747 de 2015 a presidência defere os requerimentos de conformidade com os incisos 32 do artigo 232 do regimento interno deputado Bruno eu vou passar para o Betinho primeiro que ele já tinha falado comigo desde o início então após seria você após seria o deputado do que o Betinho muito obrigado pela compreensão senhor presidente boa tarde senhoras deputadas senhores deputados a todos presentes passados sete dias é com profunda e incontestável consternação que manifesto hoje neste plenário pelo assassinato brutal do adolescente Robson Soares da Silva Junior o juninho na última terça-feira de carnaval aqui na cidade de Belo Horizonte a nossa querida Lagoa Santa está de luto há uma semana pela perda de um jovem amigo que tinha um futuro brilhante pela frente e que infelizmente teve seus sonhos ceifados pela sanha da violência vem interrompendo histórias por Minas e pelo Brasil somente quem enterra um filho conhece a dor de ter subtraído de si uma parte do seu coração espero e estou cobrando com energia que as forças policiais apurem os fatos conversei com o delegado geral da polícia civil doutor Wagner Pinto pedindo a ele o empenho de todas as providências cabíveis que punam com todo o rigor da lei os responsáveis por esse crime inadmissível termino aqui minhas palavras com a frase que mais me comoveu durante essa triste empassagem dita pelo Robson pai do Juninho hoje perdi o meu melhor amigo amigo Robson Deus console o seu coração da sua esposa Renata seus familiares e lhes conceda paz muito obrigado deputado Betinho Pinto Coelho com a palavra deputado Cleitinho invertendo a ordem o próximo seria o Bruno Engler seu presidente boa tarde até bom que o coronel Sando está aqui eu como da base não vim aqui para defender o governo pelo contrário vim aqui cobrar do governo essa questão da revogação do decreto do repasse para os municípios e eu e o coronel Sando a gente fez um decreto legislativo aqui e a gente não tirou ele então o que a gente pede aqui está dando prioridade nessa questão da CPI que é de suma importância mas é de suma importância também poder regulamentar essa situação dos municípios porque os municípios não aguentam mais os servidores públicos dos municípios não aguentam mais serviço básico que precisa ter não está tendo então a gente pede com carinho com responsabilidade que coloque esse projeto da gente aqui em votação como colocou já a questão das barragens como vai colocar agora também a CPI que eu acho que é de suma importância essa situação que chegou hoje ninguém aguenta mais sabe eu como fala que é da base eu tenho obrigação nem de defender é de cobrar eu não posso nesse momento aqui ser omisso e ficar calado não há quase um mês atrás eu fiz um vídeo com o Romeu Zema onde ele comprometeu que iria revogar e até agora ele não revogou o que falta para revogar é uma caneta será que eu vou ter que dar de presente para ele uma caneta para ele poder revogar está faltando caneta lá na secretaria de governo para poder revogar um decreto por favor vamos levá-la para aí sargento e essa é simples é humilde não é tão chique não já que o governo gosta de austeridade essa aqui é simples aqui compra em qualquer lugar então é sem brincadeira mas falando sério ninguém aguenta mais os prefeitos não aguentam mais sabe então assim eu aqui não tive apoio de nenhum prefeito tive 115 mil votos espalhado em todas as minas gerais nenhum político me apoiou quem me apoiou é o povo mas hoje aqui eu estou do lado dos prefeitos porque ninguém aguenta isso sabe o que é de César é de César o orçamento que foi feito no ano passado não foi feito orçamento em cima de 50% que é da prefeitura não é da prefeitura então tem que dar para a prefeitura se esse governo é transparente que seja transparente revoga isso rápido é só uma caneta para revogar não tem condição a situação dessa não e também queria falar uma situação aqui até chamar atenção que eu já cansei de falar isso e vou continuar falando minha política é de conscientização aí eu escutei o ex-governador o Cabral que está preso falar que a corrupção é um vício que é um vício a corrupção o sistema ele é um vício você pensa para você ver aí eu não estou falando aqui da assembleia não estou falando de todas as assembleias do Brasil de todos os prefeitos de congresso você acaba de entrar no parlamento aqui entra na sua conta 18 mil sem trabalhar como é que você não pega gosto do vício você acaba de entrar no parlamento entra na sua conta 18 mil aí tem o tal do auxílio moradia que você pode declarar ele não pode o auxílio moradia gente é para simplesmente você pegar alugar um apartamento só que você pega e não declara aí você pega e fica com ele e faz o que você quiser com ele então antes de falar que eu estou com demagogia a gente já protocolou um projeto aqui para ver se se retira eles não só eu Amarila Campos também mas eu abri mão desse auxílio moradia e o auxílio paletó que é de direito meu eu peguei do rei para fazer castração de animal é pouco mas vai poder castrar um pouco de animal lá na minha cidade então a minha parte que eu estou fazendo aí tem uma tal de verbo idealizatória também que me chama atenção e sem qualquer lugar não é aqui não estou mostrando para vocês como é que o sistema é vicioso aí tem a verbo idealizatória eu estou gastando pouco eu gastei menos da metade dela e eu vou poder publicar aqui para vocês verem questão de austeridade porque se a gente as ideias tem que corresponder aos fatos aí só que me chama atenção é igual você está viciado em uma coisa você precisa emagrecer pega e não come o pudim inteiro não come só a metade eu como eu gosto de mais de chocolate eu vou lá comer todo aí o vício do sistema é esse aí você pega e pode alugar um carro com essa verbo idealizatória o limite é até 12 mil aí o que alguns políticos fazem estou deixando bem claro aqui gente não o que eu estou falando aqui da assembleia estou falando no Brasil do sistema aí pega e pode alugar um carro por 2 mil mas vai lá e fala que alugou por 12 e manda fazer uma nota de 12 você está entendendo para quê? para pagar o carro para pagar 2 mil e ficar com o resto do dinheiro esse é o sistema vicioso é isso que tem que acabar sabe essa questão de rachadinha rachadinha vou terminar seu presidente né eu não usei todos assessores que eu precisava de usar usei menos para trazer austeridade estou devolvendo dinheiro para a assembleia que todo mês vou devolver todo mês porque eu não estou gastando tudo mas por que se contrata tanto assessor tanto cabide de emprego né para quê? para que tanto laranja que heróis para poder fazer a rachadinha é esse que é o sistema vicioso que tem que acabar tem outra verba aqui para gastar com envelope né para você botar sua cara bonita que não é cara bonita nada você mandar sua foto com essa cara lavada desejando feliz dia das mães feliz dia dos pais para um cara que está desempregado né você pode gastar 10 mil reais com essa pouca vergonha enquanto hoje você tem telefone eu fico até 3 horas da manhã respondendo os outros mandar mensagem para eles eles me mandam eu respondo então estou mostrando que o sistema ele é muito vicioso e aí vai além do legislativo porque tem o executivo tem prefeito tem governador tem presidente aí tem obra super faturada que às vezes uma foto que era de 50 mil se gasta um milhão para fazer isso por isso que é isso é por isso que é vicioso é a licitação presidente pode fazer a licitação também aí o que que esse prefeito faz com a licitação então é isso que precisa mudar então quando eu pego e proponho aqui um hino municipal para poder resgatar o patriotismo e a cidadania tem gente que esculachando falando que isso é ridículo é mais que importante hoje é a consciência gente o que precisa mudar nesse país não adianta vir com ideias milaborantes que falar de saúde segurança e educação se o problema é a corrupção como é que você vai acabar com a corrupção sabe trazendo patriotismo que a bandeira pede que é a ordem e progresso da ordem e progresso nesse país aqui porque que hoje o que acontece é o seguinte o certo é errado o errado é certo e é isso que precisa mudar urgentemente que precisa mudar e para finalizar queria dar esse recado para você cabrão porque ontem gente era seis e meio eu estava saindo do meu gabinete aí chegou um me ligaram lá no gabinete falou assim aí o meu assessor atendeu disse Cleitinho então o rapaz está vindo lá de Mato Grosso só para te ver está a oito quilômetros aqui da assembleia espera para você ver ele o cara está instalado do Mato Grosso para vir aqui vou esperar ele ele chegou lá por volta de sete horas a gente ficou lá até nove horas conversando e ele falando que me espelha em mim que eu represento ele então quer dizer tem preço maior que paga a credibilidade da gente tem preço maior que paga o nome e a honra da gente tem preço maior que paga a liberdade da gente então seu ex-governador você está pagando o que você merece fica preço mesmo que é o lugar que você tem que estar porque eu estou aqui na minha liberdade muito obrigado senhor presidente com a palavra deputado Bruno Engel senhor presidente eu venho aqui nesse momento porque segunda-feira eu me vi envolvido num episódio covarde numa tentativa de difamação de destruição de reputação da minha assessora de imprensa e responsável pelo meu trabalho gráfico e de rede social a Fernanda porque ela publicou uma matéria denunciando uma jornalista do Estadão a matéria que não é de autoria dela mas é na verdade uma matéria que foi produzida por um jornalista estrangeiro e que ela apenas reproduziu e o Estadão numa tentativa de desqualificá-la porque não consegue desqualificar a mensagem então quer desqualificar o mensageiro porque os áudios que ela divulgou são muito claros e são indefensáveis decidiu atacá-la porque ela é assessora de um deputado do PSL é assessora de um deputado do PSL sim e esse deputado do PSL tem muito orgulho de tê-la como assessora porque ela é muito competente só que como o nosso presidente sempre cita João 8, 32 conhecereis a verdade e a verdade vos libertará eu creio que quem tem a verdade ao seu lado não precisa ter medo da mídia não precisa ter medo do Estadão e eu vou aqui fazer uso da tribuna dessa casa para explicar ponto a ponto toda a narrativa que ocorreu como o Estadão mente e tenta silenciar um jornal menor do que ele que é o Terça Livre um jornalista belga sobre o nome de Jawad Halib que publica numa plataforma francesa estava fazendo um estudo sobre a relação da mídia com o governo e ele tomou o Brasil como elemento de pesquisa selecionou uma repórter que atacava constantemente o governo Jair Bolsonaro e decidiu falar com ela mandou um dos seus investigadores se passar por um estudante que dizia que queria fazer um estudo universitário e ele fazia perguntas e ele divulgou esses áudios mostrando que a jornalista diz que sua intenção é arruinar o governo Bolsonaro e mostrando também a jornalista dizendo que obteu documentos do COAF por meio de vazamento ilegal o que é crime não por parte da jornalista mas por parte de quem vazou artigo 325 do código penal e esses áudios foram divulgados essa matéria repercutiu nos Estados Unidos no jornal The Washington Times e repercutiu também no Brasil que é o país em questão através do Terça Livre que reproduziu a matéria e divulgou os áudios e eu faço questão aqui de trazer os áudios eu quero ver o Estadão provar que os áudios são mentirosos porque em nenhum momento o Estadão questiona os áudios ou a veracidade dos mesmos eles tentam desqualificar de maneira covarde a repórter Fernanda Salles Ela diz que se dedica exclusivamente esse caso por que este caso pode comprometer ou arruinar Bolsonaro because porque qualquer um que tenha feito escolinha de inglês no primário sabe o que because significa não é o Estadão que vai mudar a língua inglesa agora e o outro áudio que eu quero mostrar é esse aqui eu quero perguntar você disse que é uma coisa financeira é uma organização ou uma organização ou uma organização privada? uma organização uma organização uma organização uma organização pode eu perguntar o que é chamado? o nome é COAF COAF isso aqui ela dizendo que os documentos não são públicos mas que os jornalistas recebem de fontes dentro do COAF as fontes incorrem no crime de violação de sigilo funcional artigo 325 do Código Penal e é preciso investigar quem são essas fontes quem são esses funcionários públicos que estão cometendo crime no exercício de sua função aí eu vou pedir um acréscimo de tempo só para eu poder encerrar a linha de raciocínio aí a plataforma onde o jornalista Belga publica o MediaParte publicou o seguinte tweet MediaParte se solidariza com a jornalista Constança Rezende vítima de ameaças as informações publicadas no clube de MediaParte que serviram de base para o tweet de Jair Bolsonaro são falsas o artigo é de responsabilidade do autor e o blog é independente da redação do jornal aí veio o pessoal da Constança o pessoal do Estadão dizer aí ó o jornal francês disse que é mentira o jornal francês não é responsável pela matéria a matéria foi feita por um jornalista independente e eu trago aqui a resposta dele a MediaParte disse no Twitter que a informação publicada em seu site era falsa eu os convido a perguntar a cavar como costumam fazer antes de fazer tal julgamento questionar nossa investigação e nossa integridade como eles podem alegar que minhas informações ou fontes são falsas quando não tem informações eles tem o direito de expressar sua solidariedade para com o jornalista em questão mas não questionar meu profissionalismo ou da minha equipe não é porque o artigo é neste caso favorecido por Bolsonaro que eles tem o direito de se levantar como defensor de um jornalista acusado alguns meios de comunicação brasileiros me acusam de publicar informações falsas convido-os a consultar com os interessados pessoalmente eu apenas informei o público eu sou tão livre quanto Constança Rezende para publicar minha investigação com base em fatos reais e verificados bem como em evidências físicas como gravações de áudio eu não esperava esse aumento da mídia na tritossfera mas isso prova que todos os dias o público forma opiniões opiniões pontos de vista preconceitos sobre seus parentes vizinhos sobre os produtos vendidos no supermercado na política na ecologia religiões enfim e ele segue o texto aqui para concluir por favor para concluir eu acho que esse episódio deixa claro que a grande mídia tem sim a intenção de atacar o presidente como foi expresso pela jornalista Constança Rezende e termino com algo que foi publicado pelo professor Olavo de Carvalho no Diário do Comércio no dia 7 de dezembro de 2012 os meios de difusão tornaram-se meios de ocultação numa escala tal que já não há nenhum exagero em dizer que a mídia popular tem hoje por missão principal ou única tornar a verdade inverossímil ou inalcançável qualquer pessoa que tem os jornais e a TV como sua fonte principal de informação está excluída em limine da possibilidade de julgar razoavelmente a veracidade e a importância relativa das notícias nós não vamos ser calados pela grande mídia liberdade de imprensa não é liberdade para um veículo gigante como o Estadão tentar censurar um veículo independente como o Terça Livre e a jornalista Fernanda Salles muito obrigado deputado Bruno Engler pela ordem deputado Tramonte Mauro Tramonte estava pela ordem deputado Mauro Tramonte pela ordem deputado coronel Sandro senhor presidente deputado Bruno Engler foi providenciar o seu pronunciamento sobre esse episódio envolvendo a funcionária dessa casa no seu gabinete a jornalista Fernanda isso veio a comprovar mais uma vez e inequivocamente que a grande imprensa brasileira ela simplesmente quer destruir esse novo governo que foi eleito por 60 milhões de brasileiros ela diz que as redes sociais são um reduto de fake news de notícias falsas mas o conceito de fake news para a grande mídia é diferente do nosso conceito de fake news para a grande mídia somente aquela notícia que não é verdadeira é o fake news quando na verdade o conceito é mais amplo senhor presidente a grande mídia ela se aproveita da interpretação que pode dar ao fato para distorcê-lo para omitir algo que é favorável a quem ela queira prejudicar para divulgar aspectos de uma notícia somente num lado em que compromete aqueles que ela quer comprometer e o mais grave ainda é insistir e insistir no mesmo fato depois de reiterada as vezes provado que não aconteceu que é diferente mas para tentar influenciar a opinião pública como já fez e vem fazendo ao longo aí das últimas décadas desde que eu acompanho jornais revistas e emissoras de tv só que já disse aqui nessa casa volto a repetir que hoje nós temos como aferir a notícia está aqui a jornalista do Estadão Constança lamentavelmente para ela a casa caiu porque ela foi apanhada por um estagiário alguém que o jornalista encomendou que fizesse o telefonema dizendo que iria fazer um trabalho acadêmico em resumo a jornalista foi muito bebê nessa história e quer agora posar de gatona dizer que está certa não está essa jornalista ela é uma irresponsável ela não serviria nem para falar no alto falante lá do bairro com todo o respeito que eu tenho ao alto falante do bairro para dar notícia viu porque ela usa da má fé seu presidente ela utiliza informações obtidas de forma criminosa junto ao COAF não que ela esteja cometendo o crime mas quem está repassando as informações é um criminoso e todos sabem que esses dados do COAF estão disponíveis há mais de um ano e envolve uma dezena de parlamentares do Rio de Janeiro e não só o senador Flávio Bolsonaro e grande parte deles de esquerda tem do PT deve ter do PSOL tem de todo mundo lá mas o que que é notícia aquilo que eu falei da fake news não se tem 20 parlamentares não só vamos divulgar a desse parlamentar aqui uma parte da notícia isso é má fé isso é desonestidade intelectual isso é ativismo na imprensa e nós já cansamos de falar que a imprensa brasileira principalmente na grande mídia está impregnada de esquerdistas que não aceitam que o Brasil já deu um pontapé na esquerda nós só vamos consolidar então por isso deputado Bruno Engler parabéns por esclarecer isso aqui parabéns mesmo porque hoje a direita tem voz nos parlamentos e nunca irão nos calar nunca nunca e nunca obrigado obrigado deputado coronel Sandro com a palavra deputado Mauro Tramonte pela ordem pela ordem senhor presidente é rapidinho eu gostaria aqui de só de destacar essa CPI que foi lida hoje aqui que eu acho de suma importância nós temos realmente que tomar essas providências a casa está certíssima agora ontem nós recebemos um comunicado também que o Ministério Público fez aí uma recomendação a CSN que é outra que possui barragem aqui em Congonhas para que imediatamente possa evacuar mais de 1.500 pessoas em Congonhas agora agora em Congonhas seu presidente veja bem segundo informações se a sirene tocar e arrebentar a barragem parte de onde as pessoas moram leva 30 segundos para sair e o promotor está fazendo a sua parte muito certo por sinal e informou mais ainda que não existe aí praticamente um plano aí de fuga para ninguém olha isso agora Congonhas e uma situação pior porque segundo informações estão desencontrados a defesa civil fala que tem trinta e tantos milhões de metros cúbicos já outros falam que tem cinquenta e tantos outros falam que tem sessenta e tantos e é a maior barragem em área urbana do Brasil o senhor imagina isso se vier também essa barragem a ter problemas que a promotoria pediu imediatamente alguma coisa que a CN a companhia siderúrgica nacional faça imediatamente para poder retirar essas pessoas de lá então nós estamos sentados em cima de uma bomba relógio a cada dia que se passa a gente fica sabendo de mais uma que está com problema mais uma barragemina então eu acho que essa CPI seria bom não só abranger aí a barragem de Brumadinho eu iria até mais longe que fizesse uma abrangência ainda maior para também ouvir o que está acontecendo com essas outras barragens com os moradores que estão tendo que sair às pressas Tatiaiu Sul Barão de Cocais e agora também mais essa denúncia sobre aí Congonhas ainda bem que também o Ministério Público está realmente de olho e não perde nada de vista então essa é a preocupação você já pensou se estourasse daí que seria muito maior que a de Brumadinho a maior bacia de rejeitos em área urbana do Brasil isso é preocupante senhor presidente quem sabe a CPI possa fazer essa barragemina ser maior é só isso obrigado muito obrigado deputado Mauro Tramonte a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã dia 14 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada e para a especial também de amanhã às 20 horas destinada a homenagear a federação do comércio de bens e serviços turismo do estado de Minas Gerais FEComércio pelos seus 80 anos inclusive os seus deputados este requerimento para homenagear a FEComércio de nossa autoria deputado Fernando mas eles vão iniciar aqui não vai ser às 8 horas não 8 horas vai ser da noite às 20 vai ser a homenagem mas viu Roberto Andrade desde as Inácio Franco deputado Abir amanhã a partir das 7 horas eles já estão aqui na praça viu Roberto fazendo exercício físico ginástica orientação para o público e durante o dia serão vários exames exames inclusive interessantes que custam aí 100, 200 reais vai ser gratuito vai ter também a praça do vazio para as crianças para a juventude vai ter também viu Roberto você que gosta da área de gastronomia vai ter curso de gastronomia e ao mesmo tempo os experimentos o pessoal vai experimentar o que vai ser produzido o dia todo viu Beatriz amanhã não vamos almoçar aí nos restaurantes próximos não nem em casa não amanhã nós temos aqui experimentar aqui toda essa área aí dos chefes que vão vir apresentar aí um monte de receitas cursos treinamento bacana então foi uma iniciativa nossa onde eu agradeço muito aí o presidente da Fê Comércio que de forma se atenciosa né e também pela parceria onde nós estamos homenageando do Eves pelos seus 80 anos de Fê Comércio esperamos contar com todos vocês aqui é aberto ao público para participar o dia todo vai ser aqui na porta da Assembleia inclusive com aquela carreta aonde tem ali vários trabalhos serem executados durante o dia todo todo mundo nossos convidados levanta-se a reunião muito obrigado a todos Você acompanhou a reunião ordinária de plenário desta quarta-feira nos pronunciamentos críticas à proposta de reforma da Previdência e a discussão sobre a redução de cargo horário de servidores do Estado para a redução para a redução